A Olga e o Sebastião. É, Sansão, agora eu tô sabendo que o Sebastião também ficou com um pedacinho da fábrica de chocolate. Olha, Sansão, nada disso tá me gerando bem. Nada disso. O que a Olga poderia ter feito de errado? A Olga tá me gerando, Sansão. Ou não é? Mas a Ana Francisca pegou as roupas da Márcia? Ela disse que o juizinho dela é todo chicoso pro que ela vai fazer. Vai fazer o quê, Cristodinho Benedetto? Ah, seu Margarito, ela fez mistério. Mas que mistério? Vem com a minha vaquinha estrela e ela falou que a Aninha não tá no juízo perfeito. Mas, Timóteo, vaca, fala alguma coisa, Timóteo. Fala alguma coisa. É só você falar com você, porque você é um jumento. Que tal estou? Ana, você continua linda, mas... Por quê? Que mal há em continuar usando seus vestidos? Dona mocinha, eu não tenho mais tempo para a vaidade. Ô, Aninha, você fala pra nós que nós já estamos com os miolos todos fervendo de tanta curiosidade. O que a Corsinha vai fazer, Aninha? Eu vou montar uma nova fábrica de chocolate. O quê? Eu vou fazer as receitas secretas do livro que estava na caixinha. As receitas de chocolate com pimenta. E eu sei que vai dar certo. Ai, eu estou disposta, estou disposta a trabalhar, mas trabalhar muito. Porque essas receitas, elas sim, eram um sonho do meninão. Mas, Aninha, pra fazer isso, nós temos que ter dinheiro. Mas muito do dinheiro, Timóteo. Mas eu posso começar na cozinha do sítio. E temos o carro pra usar pra vender. Mas nós temos que comprar muito tacho, muita panela, muita forma. E nós temos que comprar também o chocolate pra nós poder raspar e depois derreter, né? Papel bonito, né? Pra embrulgar tudo. E fitas e caixinhas. Aninha, você não tem nem pra começar. Eu posso dar todo o dinheiro que eu tenho, mas é pouco. Não vai dar nem pra panela. Mas então... Não, mas ouçam todos. Eu não vou desistir, não vou. Porque o meninão me deixou essa caixinha para me salvar no momento de necessidade. E eu sei que essas receitas são diferentes. São especiais. Eu sei que vai dar certo. Eu tenho que montar uma nova fábrica. Eu vou começar aos poucos. Mas eu sei que eu vou vencer. Ana Francisca, você não tem nem como começar. Tá aqui a joia que o seu prefeito me deu. Tá aqui a joia que o seu prefeito me deu. Tá aqui a joia que o seu prefeito me deu. Todo mundo diz que eu errei, né? Mas agora eu vou provar que eu tava certa. Eu vou pegar essas joias que eu ganhei do seu prefeito. Eu vou vender. Eu vou vender. Ai, Aninha. Ai de fabricar os bombons. Ai, Aninha. Ai de fabricar os bombons.